Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que limpa essa meshing head. É possível? Então vamos lá, é um pouquinho sujinha e vou fazer uma limpeza, vou tirar os parafusos e daqui a pouco eu mostro mais. Então agora eu estou com todos os parafusos retirados e é importante perceber que aqui o escrito da Roland está exatamente nessa parte aqui, onde encaixa, então quando eu voltar com a pele ela vai estar nessa mesma posição. Então é isso, agora vamos abrir. Aí a gente vem, suspende a pele, tira, ela é totalmente solta, não tem nada e aqui dentro está bem sujinho, que aí nós vamos, ó, temos esse sensor que é o da pele, esse aqui dentro que pega na verdade o aro, porque são dois sonhos, né, e vamos para a limpeza também depois internamente, não é só limpar a pele não, hein gente? E aí a gente começa a fazer exatamente o que todo mundo não imaginaria. Vamos lavar assim, passar uma escovinha, passar uma escovinha, pode ser de leve, só pra gente começar, depois eu vou jogar sabão, aquela coisa toda gente, lava a roupa todo dia, detergente e continua a esfregar, hein? É que com o marmão não dá, tem que parar o vídeo. Olha, pode tirar todo detergente, não vai deixar assim não, hein gente? Se não, hum, eu não garanto não, hein? Olha porque ela já está ficando, gente, é outra parada, é o que eu estou falando, não cuida não, professor. Olha só, aí a gente pega aqui um papelzinho para secar, vai secar à frente, vai secar por trás, daqui a pouco mostra o resultado. Quem quiser dar uma acelerada também, vai usando um secadorzinho aí da sua esposa, sua irmã, segue o bairro. Nossa mãe do céu, que diferença essa bichinha agora, hein? Parece zero não, é zero. Bem, quem quiser pode deixar no sol também, né, quem não tiver muita pressa e vai, vai secando. Agora aquela mesma escovinha velha aí, ó, você vai começar, vai pegar, vai passar nos cantinhos onde vai ser mais difícil, vai tirando, vai com calma, gente, sem pressa. A planelinha também pode usar, vai limpando até tudo ficar perfeito, tá feio demais ainda. Que maravilha, hein? Agora sim, esses cantinhos, lugares mais difíceis, eu não vou nem dizer o que eu usei, porque quem assistiu o meu último vídeo sobre limpeza vai saber de um segredo milenar. Então, corre lá pra assistir essa parte, pra limpar esses buraquinhos aqui difíceis. Bem, depois de um banho de sol, agora é colocá-la de volta. Lembra? Posição, ó, encaixou facinho, agora é colocar os parafusos e tá praticamente pronto. É, tá aí gente, olha que maravilha, olha que perfeição que ficou, novinha e folha, muito importante na hora que vocês forem colocar os parafusos, né, como aqui são seis, então sempre o lado oposto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois vai pra cá, sempre fazendo o lado oposto, entendeu gente? Se não, pode empenar o aro, mas olha que maravilha, tá aí ó, novinha e folha. Essa foi a dica pra limpeza aí da sua Meshing Head ficar zerinho, valeu! Tchau!